Vamos nessa pessoal, vamos tratar das coisas do Internacional, tem muita coisa importante para a gente tratar aqui, eu quero conversar com vocês a respeito do alerta que o nosso rival acendeu ontem, a gente tirou sarro, brincou tudo, a gente que tome cuidado, times que estão se remontando não estão prontos para ter segurança total em nenhum confronto, valeu para o Grêmio hoje, vale para o Inter, eu quero falar sobre isso também, quero conversar com vocês sobre o processo de contratações do Internacional, afinal de contas, nós temos um jogador para estrear agora em agosto, está vindo mais, vai vir mais, como é que é o nosso, o que aconteceu com o Nonato? O Nonato foi arquivado do Internacional, ele está indo embora? Vamos falar sobre isso, antes deixa eu dar um recado para vocês, está precisando de uma renda extra na tua vida? Está, né? E que tal se tu tivesse a possibilidade de ganhar com isso que eu vou te dizer aqui, mais de 4 mil reais por mês? Faz o seguinte, vai aqui no link que está na descrição do meu vídeo, que tem um pacotinho para tu adquirir que vai te dar o passo a passo do que fazer, não tem nada de mirabolante, não é venda, não tem nada disso, basta que tu tenha o teu smartphone com internet sentadinho no sofá, como eu estou aqui na tua casa para realizar esse trabalho, dá uma olhada. Gurizada, ontem o time do Grêmio está se remontando, a gente tirou sarro, brincou tudo, estão fora, que maravilhoso isso, mas é de times que se remontam, os times sul-americanos, eles são muito aguerridos, eles têm muita vontade, o Grêmio talvez, possivelmente, tecnicamente seja melhor do que a LDU, mas não significou nada, como pode não significar nada o fato do Inter ser melhor que o Olímpia, e é melhor que o Olímpia, é sim, mas o Olímpia que nos enfrentou lá, primeiro, já era um Olímpia melhor do que aquele que nós pegamos na fase classificatória, o 0x0 não é um resultado ruim, porque nós não perdemos fora, mas dos empates é o pior, pelo saldo qualificado, então se o Olímpia faz um gol aqui, a nossa vida vira um inferno, outra coisa, o Olímpia é tradicionalíssima, campeão da Libertadores, campeão intercontinental, então, Gurizada, tomem cuidado, tomemos nós cuidado com esse jogo, um dos maiores traumas que eu tenho da minha adolescência é o Olímpia desclassificando o Inter no Beira Rio, em 89, na semifinal da Libertadores, então vamos tomar muito cuidado com essa partida, Gurizada, o Gabriel Mercado estreia em agosto, o lateral direito, o zagueiro contratado pelo Internacional Argentino, bom, é um bom reforço, como tem sido um bom reforço o Bruno Mendes, e nós ainda estamos no mercado, nós temos carências, nós temos carências importantes ainda, até porque tem gente saindo, o Baldasso, aquele que dizia que o grupo do Inter era completo, talvez eu não tenha condições de dizer nesse momento que o grupo é completo, o Prachetes foi embora, o Peglo foi embora, o Léo Borges foi embora, o Nonato não é utilizado, por que que o Nonato não é utilizado, por que que toda vez que sai o Tyson do time ou que sai o Edenilson do time, qualquer uma das duas, o Donato poderia ser utilizado, especialmente na do Edenilson, o único jogador do grupo do Inter hoje que pode fazer a segunda função do meio campo no lugar do Edenilson, é o Nonato, e não aparece, no último jogo ele não estava nem no banco, nem no banco, o que que está acontecendo, nós estamos descartando esse jogador, é motivo para isso, ele nunca se afirmou, nunca se afirmou, porque nunca teve uma sequência necessária, nunca aparece no time sempre situações difíceis, ou quando é time reserva, e fica bem mais difícil, o Nonato é bom jogador, no mínimo uma opção, no mínimo uma opção, e o Nonato nesse momento foi retirado da condição de opção do time do Internacional, então assim, gurizada, não tem Prachetes, se não tem Prachetes e Nonato a disposição no banco de reservas, já enfraqueceu o grupo, já enfraqueceu o grupo, é ou não é, nas opções de jogadores de complemento e movimento de meio campo, enfraqueceu, então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque eu ainda conto com uma temporada que nós possamos ganhar títulos importantes, ainda conto com o Inter competitivo, que até o momento não é, nós ainda não temos um time competitivo em 2021, a gestão Alessandro Barcelos não apresentou um time competitivo do Inter ainda, eu espero que seja, porque eu acho que o grupo tem qualidade e o Diego Aguirre tem condições de fazer isso, e espero que comece contra o Olímpia, mas eu tenho preocupações importantes em relação a essa coisa, ou seja, tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, coloca preocupações importantes para o confronto de amanhã contra o Olímpia, não é jogo jogado, definitivamente, sequer vantagem o Inter tem, porque o fator local, hoje em dia, sem público, não faz lá muita diferença, então vamos tomar cuidado, gurizada, o Inter é melhor que o Olímpia, mas vamos tomar cuidado.